Bayblade, uma competição onde os maiores Bladers se enfrentam para provar quem é o melhor. Agora, as batalhas estão ficando turbinadas. As aventuras ficam ainda mais épicas e os desafiantes se entregam ao máximo. O objetivo? Se tornar o campeão mundial. O palco está montado, os Bladers estão prontos, é hora de turbinar! Qual desafiante vai reivindicar o título de melhor Blader do mundo? Está preparado para perder? Vou provar que sou o melhor Blader que existe! Vamos lá, volte! Está na hora de mandar ver! Beleza! Me mostra do que é capaz de fazer! Legal! Vamos nessa! Você vai perder! Vamos ver! 3, 2, 1... Lady Prim! 3, 2, 1... Lady Prim! Ouça o mundo clamando por um herói! Encare o jogo, gire o bem e vá pra luta! Não desista, vá com tudo pra batalha! Baby, play, 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 play! Pronto para a vitória! Eclodindo tudo em sua frente! A liderança é do guerreiro! Baby, play, play, football! Corrida com a energia! Os Bladers sobreviverão! Faça parte dessa missão! Baby, play, first, football! Fora de Turbinar! Olá! Oi! Tem alguém aí? Alguém tá me escutando por aí? Eu tô sozinho! Alguém pode me ajudar aqui? Oi! De que adianta? Não tem ninguém por aqui. Cara, eu tinha que me perder. Tem alguém aí? Ah, é só um macaco. Beleza! Pra que lado você acha que eu deveria ir, parceiro? Seja lá o que decidir, eu vou te seguir. Poder! Valdir! Procurando por isso? Você salvou meu Valdriek! Que bom que você não se machucou, amigo! Você bateu a cabeça na queda, foi? Valeu por ter resgatado meu Valdriek! Sai pra lá! Tô fora! Volta aqui! Não pode ir embora assim! Espera! Eu tô perdido! Por que será que ele foi embora? Aí! Você é o macaco que eu vi aquela hora! Pedido o que disse! Eu não sou macaco! Tá, já percebi! Foi mal! Enfim, eu tô procurando um cara chamado Tagakabani! Será que você conhece? Tenta me acompanhar! Certo! Até que esse cara é rápido! Mas eu também! Força total! Pelo visto, te alcancei! Não! E aí! Ah! Ah! Cadê! 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 Ah! 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 Cara, você é muito rápido É, e você também Nunca ninguém conseguiu me acompanhar antes Valeu, eu sou o Volchaoi Meu nome é Aiger E por acaso, o Taiga Cabane é meu pai Sério? Por que você não falou isso antes? É aqui Finalmente Isso é incrível Todas essas estátuas são feitas de metal? São, foi meu pai que fez cada uma delas Tirando essa aqui Que foi criada pelo filho do mestre Uau, ele é muito da hora O nome dele é Aquiles Ele é um herói da mitologia grega Ele é super veloz e mais forte que todo mundo Um herói No ano em que eu nasci Meu pai dedicou o corpo e a alma dele Para fazer esse cara Ele queria que eu fosse tão grande e forte Quanto o Aquiles E eu não vou decepcioná-lo Afinal de contas, ele é o meu herói O Aquiles sempre vence Não importa contra quem Isso não é demais Aí! Cheguei! Tudo bem, Aiger Ah, ele é um amigo seu? Na verdade, não Encontrei na floresta E aí, beleza? Quem é ele? Eu não sei Mas ele quer falar com o papai Quem quer falar com o papai? Eu! Meu nome é Val Tiaoi Prazer Eu quero sua ajuda com uma coisa Eu gostaria que o senhor evoluísse o meu bem O Valtriek Evoluir? É! O velho Raul disse que o senhor é um grande treinador E que se eu não pedisse ajuda Eu seria um desmiolado O Raul é? Ah, faz sentido Parece mesmo uma frase que ele diria Não importa Foi o senhor quem criou o primeiro Turbo Bay de todos, não foi? O que é um Turbo Bay? E pelo que o Raul me falou Tudo o que o senhor diz está prestes a acontecer Estamos muito perto da geração Turbo Como é você disse geração Turbo? Quero que faça o Valtriek ser o Turbo Bay mais forte do mundo! Esse garoto E aí, o que me diz? Ajuda a gente a ficar mais forte? Porque depois que a gente ficar em forma pra lutar Nós vamos travar batalhas incríveis! O Bay mais forte do mundo, não é? Ah, tá legal Vamos lá Sério, Taiga? O mais forte do mundo Turbo Bay? Val Tiaoi Já faz um tempo que ouço falar sobre você e o Valtriek Nos últimos dois anos, você reinou como campeão mundial de Beyblade Invicto As características do seu Bay são impressionantes E essas atualizações vão tornar você e o Valtriek ainda mais invencíveis E como esse é o modelo do tipo ataque Você vai ter que ser capaz de controlar o poder do Turbo Bay O Valtriek tinha esse poder num sonho que eu tive Eu vou fazer tudo o que eu puder pra dominá-lo Eu vou fazer tudo o que eu tenho Aquele cara ainda tá trabalhando? Não tô entendendo O que tem de tão especial em um bem? Quer saber? Trabalhar pesado desse jeito é mais importante Vem me enfrentar! Um poderoso Aquiles! Você é muito legal! Pode acreditar que sim! Tá pronto! Meu novo parceiro finalmente ficou pronto Mas nós ainda não terminamos Primeiro você precisa aprender como controlar de verdade o seu bem Aí sim estará completo Prazer em conhecê-lo, Valtriek! Você pode testar aqui Legal! O que será que estão fazendo? Muito bem, tente lançar o seu bem Demorou! Vamos lá, parceiro! Três! Dois! Um! Let it rip! Vamos aumentar o ritmo! Mais rápido! Ander, Valtriek! O que tá rolando? Isso é incrível! Ah, que da hora! Eu já vi várias batalhas de Beyblade antes Mas isso aqui tá diferente Eu não consigo parar de olhar Você tá legal! O que tá acontecendo? Caramba! O que foi isso? Esse é o meu parceiro! Valeu, meu comandante! O Ander, Valtriek, é o melhor! Seremos invencíveis! Papai, por que ele te chamou de meu comandante? Wonder Valtryek, isso é incrível. Obrigado, Sra. Cabane. Fico muito agradecido. Iger, fala aí se o Wonder Valtryek não é o bem mais irado do mundo. Vamos ser uma dupla invencível. Sério mesmo? Invencível? Aí, foi muito legal ter te conhecido, Iger. A gente se vê! Vê se não some! Aquele menino parece um furacão humano. É. Aí, papai! Faz um pra mim também. Quero que seja o bem mais forte do mundo. Vamos lá, por favor, papai. Eu quero muito isso. Me ajuda! Desculpa, filho, mas ainda é muito cedo pra você. Mas por quê? Vamos lá, está na hora de alimentar as vacas. O quê? Eu não estou entendendo o senhor! Você fez um pro Valtryek. O que te impede de fazer o mesmo pelo Iger? Bom, pode chamar de intuição. Mas estou preocupado com ele. Uma dupla invencível. Eu não entendo! Por que é que eu... Por que tudo isso? Ótimo. Não sei como, mas eu me perdi de novo. Beleza! Vamos nessa! Isso não tem nada a ver. Tá horrível! Que bagunça! Ainda não saiu do zero? Posso ajudar, se quiser. Não, deixa comigo. O meu turbo bem tem que ser ridiculamente forte. Que nem o Aquiles. Se eu me lembro bem, o Valtryek tinha três espadas. Não posso deixar o Valtryek ficar por cima. O meu vai ter quatro! Finalmente está pronto! Ah, quer dizer que Baze vem em todos os formatos e tamanhos? Iger, vem dar uma olhada nisso. Pera, o que você está vendo aí? Esse é um esquema de Bey Turbo. Me empresta isso aqui. Naru! Acho que já está bom de fotos. Agora só precisamos dos arquivos do papai. Vamos ver. Parece que existem tipos diferentes de Bey por aí. Ataque, defesa, resistência. Vem cá e fala qual deles é o mais forte. Cada um tem suas próprias características, então não tem como dizer com certeza. Isso não vai me impedir, porque eu vou usar todas! Não esperaria nada menos que isso. Se você quer todos os tipos, então... Uau! Que da hora! Eu quero logo! É incrível! Tenho certeza de que era isso que o papai estava fazendo. A espada e o escudo do Aquiles. Vou criar o melhor Bey de todos os tempos. Se o bem dele é azul, então o meu vai ser vermelho. Aquiles! Diga! Você tem o que é preciso para lutar junto comigo, Ruzi Aquiles? O que você quer dizer? É simples. Minha espada e o meu escudo só podem ser empunhados pelo guerreiro mais forte do mundo. O guerreiro mais forte. Aigue? Aigue! Então tá legal! Tá decidido! Eu vou ser o mais forte! Que legal! Então você terminou? Terminei! Você tá olhando pro Zia Aquiles! Da hora! É melhor a gente dar só mais uns toques por segurança. Estou orgulhosa, Aiger. Onde é que tá? Não pode ter desaparecido. Não importa onde tá escondido, eu vou encontrar. Ah, não vamos achar. Massa! Agora eu tenho tudo o que preciso pra começar a minha jornada. Olha, tem até um lançador. Isso vai ser demais! Tá, mas como é que isso funciona? Vamos nessa! Vamos lançar mais uma vez! Então beleza! Fala aí se o Wondermontré que não é o bem mais irado do mundo! Vamos ser uma dupla invencível! Não por muito tempo! Logo o Aquiles vai ser o melhor! Três! Dois! Um! Let it rain! Pega essa potência! Mais Aquiles! Quero ver mais potência! Que bom que eu me perdi na floresta! Seu Turbo Bay é muito da hora! Fui eu mesmo que criei! Legal! E qual é o nome? É Aigeracabani! Valeu por lembrar, mas na verdade eu tava falando do seu bem! Como ele é meu ídolo, eu batizei de Zia Aquiles! Sério? É um nome irado! É, eu sei! Você não falou que você e o seu parceiro eram os mais fortes? Com certeza! Então, espero que esteja pronto pra perder, porque vou provar que sou o melhor! Vamos lá, volte! Tá na hora de mandar ver! Pode deixar! Me mostra do que é capaz de fazer! Agora, vamos nessa! Você vai perder! Vamos ver! 3, 2, 1... Let it rip! Ele lança igual a mim! Vamos lá, Aquiles! Mostra o seu potencial! Ele é bem rápido! Você tá mandando bem! Beleza! Atacar o Valdirante! Não! Tem que aguentar firme! Lançamento impetuoso! Sem dúvida, ele tá provando por que é o campeão mundial. O que é o campeão mundial? Então, esse é o limite. Não desista! Lute! Aquiles! Figer! Quem foi que ganhou a batalha? O Aquiles eclodiu um pouquinho antes, o que significa que foi uma vitória por eclosão. Valtryek é o vencedor. Foi uma grande partida! Figer! Esse cara vai ser forte Sem querer ser chato, mas eu posso te pedir um favor? Que favor? Pode me mostrar como sair da floresta? Eu não quero me perder de novo Eu não sei como você se perdeu da primeira vez Aquiles, eu prometo ficar ainda mais forte E algum dia, nós vamos ser a dupla mais forte do mundo! Aquiles, peço os fordeus! Ei, cola aí, Aiga Não fala o meu nome como se a gente fosse brother Ah, larga a mão de ser marrento O que eu posso fazer se eu sou o cara mais forte por aqui? Me enfrenta de novo e vamos ver quem é o melhor Tá, beleza, se você acha que tá pronto O primeiro Blader que fizer dois pontos é o vencedor Lançamentos pra fora da arena e vitórias por sobrevivência valem um ponto Vitórias por eclosão valem dois Agora, antes de começar, inspecione o bem do adversário Zee Aquiles Tipo equilíbrio Eu já batalhei contra esse bem tantas vezes E mesmo assim não consigo ganhar dele Pode olhar o quanto quiser, não vai achar um ponto fraco Primeira batalha Zee Aquiles Vamos nessa! Estão prontos? Preparar! Três! Dois! Um! Ready! E... Quê! Ah! Isso, dominamos o centro Só porque eu deixei você dominar Mostra do que você é capaz! O quê? E aí, o que achou? Você é tão forte, Iger Foi mal, galera Mas vocês não aguentam mais o tranco É, tá bom Vamos ver quem é que vai rir por último Engraçado Vindo do cara que acabou de perder pra mim Xaxina! Vai! Padre Iger Pode esperar, Valtiaoi Logo a gente terá a revanche É isso Hoje você completou 88 vitórias seguidas Tá ouvindo o que eu tô falando? Nada disso importa pra mim Hã? Não me interessa quantas vezes eu ganho desses caras Hã? Eu tô trabalhando tanto pra fazer as estatísticas pra vocês Foi mal Por favor, para de chorar Ah, desculpa, desculpa Bem, amigos e amigas Espero que estejam se entregando de corpo e alma ao Beyblade Porque está na hora do Jornal do Bey Vamos conhecer mais sobre o Imperador da Sala de Aula, Emperor Forneus Acho que nunca ouvi falar desse Bey antes Ele tem o poder de repelir qualquer ataque que se atreva a ficar no caminho dele Muitos adversários tentam Mas todos acabam encontrando o mesmo destino Porque esse Bey é casca grossa É o tipo Defesa Supremo O dono desse Bey é o capitão do clube de Bey da Academia Beigoma Fubuki Sumie Ele não é bonitão, galera? Será que mais uma vez a Beigoma vai conseguir dominar o torneio nacional? Já tô com arrepio na espinha só de pensar Como sempre, quem vos fala é esse locutor devotado Hanami Câmbio, desligo e até a próxima Ah, da Academia Beigoma De acordo com as minhas informações, o Valtiaoi frequentava essa escola O quê? Pelo que tá dizendo aqui, o Fubuki Sumie se tornou sucessor dele lá Sucessor dele? Isso faz dele um candidato ao título mundial Então só tem uma coisa pra fazer Eu quero enfrentar adversários mais fortes Então, por favor, posso mudar de escola? Pra onde você iria? Pra Academia Beigoma Papai, eu posso ir? De jeito nenhum Ah, por favor, pai, por que não? Porque eu falei que não, por isso Por favor, pai Eu não tô entendendo Por que ele não quer que eu vá? O que acha, Achilles? Você também não tá afim de enfrentar Bladers mais fortes? Eu nunca vou entender por que ele fica falando com o Achilles O fato do Iger estar gostando de Beyblade Na verdade, te deixa feliz, não deixa? Sei que você tá preocupado Mas parece ter mais coisa aí Qual é o problema? O Iger tem uma ressonância forte com o Turbo Bey Falando sinceramente, eu nunca vi nada parecido antes Tá, mas isso é bom, não é? Quando a ressonância não é muito forte Mas quando ela é, o Blader pode ser consumido pelo Bey Eu já vi Blader sofrendo por causa disso E de jeito nenhum eu quero ver o Iger passando por esse sofrimento Mas, querido, pra começo de conversa Foi você quem permitiu que o Iger criasse um Bey, lembra? Acho que no fundo do seu coração, você quer o Iger no Beyblade Kana, me escuta Preciso de ajuda! É o Iger! Iger! Aonde você pensa que tá indo, mocinho? Você não tá fugindo de casa, tá? Tô, eu decidi que é melhor eu ir Ah, é mesmo? E vocês não vão me impedir É, achei que não Nem me façam mudar de ideia Eu nem sonharia com isso Ah, pera Como é que é? É melhor você seguir seu caminho, Iger Sério? Mas e o papai? Bom, ele pode não demonstrar mais Seu pai entende os seus sentimentos melhor do que ninguém Ah Beleza! Agora vê se se alimenta direito todos os dias Pode deixar, não se preocupa, mãe E não se esqueça Tá, pode deixar Espera, calma aí Ah, Iger Mundo pronto ou não? Lá vou eu! Ei, dá pra me esperar? Aí, Naru Desgruda Ah, Iger Não pode ir embora Quando tá no topo da tabela É, não vamos deixar Foi mal, mas não tenho tempo Pra ficar de onda com vocês Aí, nem vem Você me deve pelo menos mais uma batalha Se não me enfrentar Não vou deixar você ir embora Acho que não tenho escolha Então vamos fazer eu contra a Rapa Vai ser um quem ganha fica O último bem girando ao vencedor Pra mim tá suave Demorou Bora começar Vamos ganhar dele Vamos! Beleza, então Vamos lá Prontos? Preparar Três Dois Um Let it rip Vamos detonar esses caras Vamos lá, Ziaquiles Mostra o que sabe fazer Agora dá pra vocês admitirem que não aguentam o tranco Vejo vocês por aí Não vai O quê? Achei que se te derrotasse Talvez fizesse você mudar de ideia Ainda temos muitas batalhas pra travar, Iker É isso mesmo Ele tem razão Ele tem razão Olha, galera Pra isso, vocês precisam ficar mais fortes Até mais, pessoal Tchau, Iker Tá, mas sem chorar Ah, eu não vou, não Sério? Iker Adivinha só O quê? Não tô te ouvindo Nauru! Se cuida! Tenho que chegar na Academia Beigoma Mas onde é que fica? Let it rip Pai Eu só quero a vitória É, tá mandando bem Vai lá, cara Você consegue Será que fica aqui? E com uma vitória por eclosão Tobisso que é o vencedor É isso aí Aí, o que você quer aqui? Que massa Vocês estavam batalhando mesmo E por acaso, quem é você? Quem eu? Meu nome é Iker Acabani Vocês são os caras da Academia Beigoma? E se a gente for? Tem um cara chamado Fubuki Sumiê por aqui, não é? Você veio no lugar errado O Fubuki é membro do clube de Bey Somos a Gangue Bey Selvagem Gangue Bey Selvagem? Não temos nada a ver com o clube de Bey Já chega, Binimaru Põe esse cara pra fora daqui Pode deixar Aí, para! Tira suas mãos de mim! É o seguinte, eu quero enfrentar vocês Como é que é? Você é fraco demais pra enfrentar a gente, garoto Que? Tão com medinho de me enfrentar? Hã? Não se atreva a falar assim com a gente Eu já vou avisando, galera Sou um dos Bladers mais fortes que já conheceram Então mostra o que sabe Eu vou enfrentar você Agora se ligaram com meu som incrivelmente forte Eu vou ser o Turbo Blader mais forte do mundo Estão falando que ele venceu todos vocês? É, mas justificando Ele era mais forte do que a gente achou que ele seria Envergonharam a Gangue Bey Selvagem Sinto muito de decepcionar Na próxima Capita! Aquele moleque vai aprender do jeito mais difícil que ninguém Faz a Gangue Bey Selvagem de trouxa Ah, finalmente eu encontrei Academia Bey Goma Na mosca! Olha só essa galera! E aí, cara, esse é o Clube de Bey? É esse aqui, sim Ah! Hã? Aí, Fubuki Sumie! Aparece e venha me enfrentar! Mas que zoeira é essa? Nossa, o capitão não chegou ainda Vocês estão de brincadeira Nesse caso eu vou mesmo esperar Ah, e quem era pra ser você? Meu nome é Aiger Akapane Então beleza Enquanto esse Fubuki não chega Vamos jogar Você será um ótimo aquecimento Ahn Espera, você é o aluno novo? Isso eu vou decidir depois que a batalha acabar Espera um pouco O que você quer dizer com isso? Se essa escola for merecedora de um super talento como eu Aí eu acho que seria uma boa eu me transferir pra cá Velho, esse cara é mó bizarro Agora vamos nessa! Ele eclodiu o peito Kodi Ele é forte Não parem agora Que venha o próximo desafiante Alguém mais vai me desafiar? Capitão! Tem um esquisitão batalhando no centro de treinamento Por favor, silêncio O Fubuki tá se concentrando Então ele não pode te ouvir Mas o O, tem um... Isso é lindo É isso aí! Não pode ser Ele derrotou 85 Bladers Vocês parecem bem animados Diretor! Hã? Ele não parece ser um dos nossos alunos Não é Ele vai decidir se vai se transferir pra cá Baseado nessas batalhas Ah, é? E aí, quem vai ser o próximo adversário? Agora já são 99 Ei, Toco! Meu nome é Toco Aoi Agora é a minha vez Pera, Aoi? Então quer dizer que você é parente do Vault Aoi? É isso mesmo Ele é o meu irmão mais velho Sério mesmo? Espero que você tenha herdado um pouco do talento dele Acho que vamos descobrir Eu vou te derrotar com o meu Spiral Trap Tune Vou enfrentar o irmão do Vault Cara, agora eu animei Prontos? Preparar! 3, 2, 1 Let it rip! Vamos acabar com isso na primeira pancada Não vai ser nada fácil Seu bem é forte Mas o Trap Tune Converte ataques de qualquer direção Com o seu poder de rotação Vamos lá, Trap Tune Contra-golpe espiral Beleza! Um ponto para o Spiral Trap Tune Com o lançamento pra fora da arena Até que você manda bem A próxima vai ser uma inclusão Segunda batalha Então ele consegue absorver ataques de qualquer direção, né? Tive uma ideia Prontos? Preparar! 3, 2, 1 Let it rip! Dessa vez eu extermino ele Por que o Trap Tune Não tá absorvendo o ataque? Ele mudou alguma coisa no B-game Deixando mais alto Ele é capaz de atacar o oponente por cima Transgressão Zee! Ziaquiles com uma vitória por eclosão Águia Aracabane é o vencedor Agora são 100 vitórias Eu ainda não terminei Vou continuar até derrotar 200 Bladers Fubuki Então finalmente você deu as caras Fubuki Sumie Meu nome é Aiger Acabane Esse é o meu parceiro Ziaquiles Te desafio pra uma batalha Porque depois que eu te derrotar Serei o melhor Blader do Japão E aí depois eu vou pro cenário mundial Pra derrotar o Val de Aoi Ele tá falando sério? Sabe de uma coisa? Caras que falam demais me dão nos nervos Desafio aceito! Eu vou triturar essa sua confiança Interessante Geralmente o Fubuki não enfrenta adversários tão marrentos Verifiquem o bem do adversário antes de começar É Imperor Forneus Esse predador está prestes a se tornar nossa presa Eu mesmo criei o Ziaquiles É o turbo bem mais forte da região Você fez mesmo esse bem sozinho? Primeira batalha Prepare-se para perder Prontos? Preparar! 3, 2, 1 Nery Vem! Forneus! Assuma o centro! Acho que não! Forneus! Use a guarda do imperador! Ele vai ter que enfrentar a super defesa do Fubuki Ele tá repelindo todos os ataques Eu sou o melhor, Aquiles! Pai, vamos lá! Mostra-me que você é capaz! O que a minha irmã tá fazendo aqui? Ai, Gui! Se concentra na batalha! Pode crer! Agora a verdadeira batalha começa, Aquiles! Medica! Você tem o que é preciso para empunhar minha espada e o meu escudo? Eu tenho! Eu tenho! Oh, não! Lançamento Z, agora! Se Aquiles com lançamento pra fora da arena O placar é de 1 a 0 Bom trabalho, Iger! Tô tão orgulhosa de você, irmãozão! O primeiro que fizer 2 pontos vence E ele deve tá cansado depois de enfrentar 100 Bladers Esse cara é malucão Só mais um ponto Isso! Iger Acabane Saca só, cara! Eu vou te vencer E serei o Blader mais forte do mundo! Tchau!